Bom, a nossa dinâmica, ela consiste basicamente em demonstrar a instalação do balancim, o distanciador da Belgo. O balancim, ele tem algumas vantagens em relação ao balancim de madeira. Ele é mais leve, ele fica mais barato e ele é mais durável. Além disso, em caso de impacto de animais na cerca, a madeira, ela tende a arrebentar. O balancim da Belgo, ele vai no máximo, dá uma entortada, você vai lá, você consegue retornar, ele está na posição. Então, além desses benefícios, na hora de fazer uma instalação, ele é muito mais rápido também. Então, eu vou iniciar a fixação. De que forma? Eu passo ele para o meio aqui, e vou torcer. Sempre formando um S, e vou amarrar para cada lado. Mesmo que eu vou fazendo o balancim de madeira, eu passo aqui. Vou fixar ele. Dois em dois metros já atende, e eu já tenho o que a gente chama de efeito tela, onde eu vou ter todos os fios trabalhando em conjunto, mas ainda a contenção dos animais. E aí E aí E aí E aí